O arrombamento aconteceu nesta loja de som automotivo que fica no conjunto Morada Nova, Zona Sul de Teresina. E toda a ação foi filmada por câmeras do circuito interno de segurança. Observe que o arrombador está dentro da loja. Enquanto isto, o funcionário dorme no mesmo local. Era madrugada e o arrombador tranquilamente procura o que pode ser levado de dentro da loja. O arrombador veio por três vezes aqui na loja fazer um estudo de como ele iria entrar. E cada vez que ele chegava aqui, ele cerrava um pouco do cadeado. Sempre o cachorro latia e o seu ribamá acordava e vinha ver o que estava acontecendo. Só que na terceira e última vez, ele jogou comida com sunífero para o cachorro. Foi desta forma que ele conseguiu entrar aqui na loja sem acordar o seu ribamá. Ele conseguiu fazer tudo. Levar uma motocicleta, uma TV de 32 polegadas, amplificadores, telefone celular, uma mochila com roupas e um valor de 150 reais em dinheiro, além de outros pertences. Tudo foi levado daqui de dentro. Enquanto o seu ribamá dormia e o cachorro estava sob efeito de sunífero. Seu José de Ribamá só percebeu que foi vítima de um arrombamento depois que o arrombador já tinha ido embora. Apesar do grande prejuízo material, ele acredita que foi melhor assim. Se eu tivesse acordado seria pior, né? Poderia ter tido uma discussão maior e aí a coisa podia pesar de um lado para o outro. Como cidadão, qual o sentimento que o senhor tem agora? O senhor estava dormindo depois de ter trabalhado o dia inteiro no dia anterior? Estava descansando para continuar o dia seguinte? E de repente, quando o senhor acorda e vê que praticamente tudo foi levado? Rapaz, dá vontade de parar, de estimular, né? A gente fica sem ação. É complicado. É complicado.